Oi gente maravilhosa! Gente do céu, tô muito feliz, ai meu Deus! Gente, vou receber visitas, vai vir o pessoal pra cá da minha família e eu vou preparar um almoço bem gostoso aqui, bem caprichadinho pra eles e é claro que eu vou gravar tudo pra vocês, né? Aí eu acho que vou fazer bastante coisa, então acho que vai ficar grande o vídeo do almoço e aí eu já aviso logo pra vocês aqui no começo que esse vai ser o vídeo só do almoço mesmo e a hora que ele chegar eu começo outro vídeo, sabe? Aí sai amanhã no caso, né? Que pra quem não sabe eu posto vídeo todos os dias Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o almoço, a sobremesa, essas coisas assim e depois eu começo outro vídeo, a hora que eles chegarem, gravo eles aqui gravo eles experimentando as coisas, o que eles acharam, né? E vocês vão conhecer eles também Muitas dessas pessoas já apareceram aqui no canal, porém foi o ano passado Então só quem me acompanha mais tempo que vai saber Então adivinha aqui embaixo, comenta aqui embaixo de onde que você acha que é essas pessoas Não vou falar quem, porque quem pouca gente vai saber, né? Vai imaginar Então eu vou perguntar de onde que vocês acham que são Tá de manhã agora 15 pras 10, às vezes vão chegar umas 11, 11 e pouquinho Então a gente tem que começar a adiantar aqui, né? Porque senão, quando eu vou fazer mais quantidade de comida, aí eu atraso, eu demoro e tal Então eu vou fazer aqui, começando agora E o Fabiano não tá aparecendo agora porque ele acabou de ir no supermercado que ele vai comprar linguiça e asinha pra mim Ah, eu vou comprar umas outras coisas também Pra eu fazer um mousse de maracujá Então bora lá fazer o almoço Não esquece de deixar um like aqui e se inscrever no canal, caso você não for inscrito, tá bom? E eu vou mostrando tudo pra vocês A água tá fervendo aqui já E eu vou colocar um feijão pra cozinhar Ah, meu Deus, derramando fogão Vai ser doida Com a mão só, não é fácil Pronto, agora eu acho que tem muita água Mas aí eu vou tirar um pouco E vou arrumar um negócio pra me assar agora Vou mostrar pra vocês Gente, eu comecei a arrumar e eu vou fazer linguiça assada e asinha Assada com batata, algumas coisas assim Aí a gente tava arrumando E eu ainda tô usando essa faca feia Gente, eu vou arrumar um lugar pra me pedir pra eles arrumarem o cabo dela Porque eu não vou abandonar essa faca, ela é melhor Então relevem ela mais um pouco desse jeito, tá? Tá muito feio, eu sei Ai, se eu ouvir é barulho, já sabe, né? Tá na expressão Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, ó, eu coloquei aqui Os negócios arrumadinhos Eu não sei se tá muito cheio, sabe? A Dani tá me ajudando aqui pelo WhatsApp Ela que me deu a dica, sabe? De fazer linguiça com frango Aí eu vou colocar batata também Aí eu vou temperar a batata e vou colocar Feijão já acabou de cozinhar ali E aí eu vou arrumar E vamos colocar, vamos ver se vai dar certo Eu vou deixar cheio assim mesmo, vamos ver Gente, o Bias vai mostrar aqui E vai... Fala oi, amor Oi, gente Ele vai guardar as coisas da lava-luz pra mim E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou arrumar a alface, porque tem muita alface e é dessa que demora aí, tô arrumando aqui. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Vou começar a fazer aqui o arrozinho e o feijão também. Vou começar a fazer aqui o arrozinho e o feijão. Tchau, tchau. 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 Fica aqui no canal comigo e assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias.